Salve galera, beleza? Tô aqui pra mais uma vez narrar uma das minhas lutas. Aí eu tava no Chile, Bruno Gazani de Corio. Primeira luta do GP, minha primeira luta nessa categoria, né? 78 quilos, que não é minha categoria, né? É uma categoria acima. Não é a minha melhor categoria, não. Vou voltar pra minha. Meus patrocinadores, competition. Esse é o Huracan, 33 lutas, invicto. Eu falei, mano, olha o nome do cara, Huracan. O nome de um golpe de um Street Fighter, Huracan! Falei, mano, o cara é invicto, 33, com essa cara de marrinha. Falei, mano, olha o shape do cara. E eu ali com a pochetezinha, vai dar ruim, né? Mas é o Huracan, pega-me e volta no corner. E ó, dá uma disfarçadinha. Mas quase dá um CD no treinador. Olha o CD no CD, ó. Opa. Passou de raspão. E aí começamos a luta, né? O Huracan contra Bruno. Olha o índio aí. O brother. Ele que é hábito da maioria das lutas profissionais do WGP. Vamos lá, tocando a luva, todo mundo dando sorriso até o momento, né? Dá sorriso até tomar o primeiro soco na cara. Vocês prestem atenção que ele é canhoto. E quando eu luto com o canhoto, ó, eu sempre ando pro lado esquerdo, ó. Eu ando pro meu lado esquerdo, porque é o lado mais fraco da mão dele, que é a mão direita. Eu tava sempre tentando pegar o chute dele. Quando ele chutasse com a perna de trás dele, eu pegava a perna da frente dele, ó lá. Pou. Tá vendo? E sempre tentando colocar ritmo para levar ele para as cordas. Botar o meu ritmo nele. Em todas as minhas lutas, eu tento aplicar o ritmo. Depois que acertou esse cruzado aí, que eu vi que ele amoleceu, aí eu bloquei pra fora do ringue. E o juiz pega, o que que o juiz faz? Ó lá, ó. Ó. Oi, opa. O que ele me... Oi? E dois. Mas o huracan não acaba aí não. O huracan... O huracan... Sobe de novo pro ringue. E não termina por aí não. Tive que dar mais um salve nele pra acabar a luta. Mas essas 33 lutas dele invicta aí, eu fiquei imaginando com que tipo de cara que ele tinha lutado. E aí voltou aí, eu dei mais um confério. Acertei mais umas mãos boas e aí finalizou a luta aí. Pegou agora. Foi. Aí, tchau. Até lá, acabou o huracan. Olha, meu, como é, como é, como é, como é, como é o huracan dele. É isso aí. Ganhei essa luta por 56 segundos, quebrei minha mão, tá? Olha, ei, se liga esse confé na orelha de abano dele. Se liga esse raspão. Oi, passou. Oi. Agora pega esse app agora que vai entrar. Olha esse app. Ei, olha esse cruzado. Oi. Aí mais um raspão. Oi. Mais um pra empurrar pra fora do ringue. Oi. E aí foi onde eu tomo um quedão também do vício. Olha o ringue lá, passando um arrasteiro em mim, ó. Filho de uma égua. O huracan não volta aí não, mas não. Quero agradecer meus patrocinadores, a Barrafando Fits, Competition, a Shootbox, Diego Lima. A todos os meus patrocinadores lá que estavam me ajudando esse dia, a Kaola. É nós, galera. Tamo junto e misturado. Campeão da primeira luta. Mas eu quebrei a mão nessa luta, viu? É nós, Bumigazane. União ABC, Dani Luída. Tamo junto. Huracan. E aí... E aí... E aí...